Olá pessoal, bem-vindos à Tenda Mística de Madame D.D.A. Hoje eu trago para vocês as minhas previsões para o ano que vem em tampinhas de caneta. Então vamos às previsões. Bom, no que se refere à TV, aqueles programas chatos que a gente reclama todo ano, que de novo, de novo, de novo, vão continuar a ser apresentados, infelizmente. Tem um aí que não está dando ibope esperado? Não vai chegar até o fim do ano. Ainda em relação à TV, eu prevejo que outro gordão chato e famoso, outro chato, novo, vai fazer parte de um incrível programa de televisão com o objetivo de emagrecer. E como o último chato da vez, não vai conseguir emagrecer tanto assim. Vamos ver o que mais, o que mais. Opa! Vejo aqui que um famoso artista vai assumir a sua homossexualidade. Vai casar muito polêmica, mas vai ser muito bom, porque na esteira dele vai vir um jogador famoso de futebol que vai ter coragem de também assumir a sua homossexualidade. Muito interessante isso. Prevejo que no próximo ano, em 2013, uma mulher vai se destacar no cenário mundial. Isso é bom? No ramo das ciências, uma pessoa totalmente desconhecida, que ninguém nunca ouviu falar, ou quase ninguém nunca ouviu falar, vai ganhar o prêmio Nobel esse ano. Isso é bem interessante, não? Eu estou vendo aqui que a cura do câncer vai acontecer em 2013. E vai vir de um lugar meio inusitado. Vai vir do vírus da AIDS. A cura do câncer vai ser descoberta. E em 2013 vai começar a ser usada. As tampas de caneta me dizem que parece que Marte vai estar também no movimento retrógrado com Virgem. E isso vai fazer com que a nossa presidente Dilma volte atrás numa porção de questões. 2013 traz para todo mundo uma sorte boa. Porque, afinal de contas, 2013 é o ano da serpente no horóscopo chinês. E é o ano do amor e da sabedoria. Então... Hum... Que interessante. Muito interessante. Interessantíssimo. Madame DDA vai emagrecer em 2013. Hum... Bem... Eram as previsões que eu tinha. E... Espero que tenham gostado da brincadeira. E espero que todos tenham um 2013 muito divertido. Cheio de paz. Cheio de saúde. Cheio de coisa nova. Cheio de... De vibração. Cheio de paz. E... Eu espero que... Eu espero que 2013 comece bem. E... Eu espero que... Eu espero que termine bem. E eu espero que evolua de uma maneira tranquila, de uma maneira gostosa. Então... Feliz 2013 para todo mundo. E espero que se divirta muito. E espero que o ano seja produtivo, inovador e extremamente feliz para todos nós. Segundo... aliado para o romance... Eu espero que tenham gostado do mundo. Até segunda. Poderada ve ímã. Ação magenta incomoda. Amém.